Respeitável Público Público já chegou Todo mundo vai brincar Cantar, pular, se divertir Tem elefante, tem leão Que o domador pega com a mão E faz até macaco andar De bicicleta pelo chão Vem pra que exista pra valer Que faz o coração bater Corre menina, venha ver seus pais daqui Corre menina, Deus falou que pode vir Corre menina, venha ver o que te espera Desse lado da janela Corre menina, aqui você já tem irmão Ele já treina a segurar na sua mão Papai Bobão Está refleta e sua vida nos complica Pai do céu Que ensinou a sermos pais A princesa encantada está chegando Olha! O prazer de nossa casa Um céu a mais Corre menina, venha ver o mundo aqui Tudo bem, o papai tá aqui O papai tá aqui com você Tem seus perigos, mas papai vai nem cobre Corre menina, venha ver o que te espera Desse lado da janela Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Um milagre Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuro tão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E o milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa mão A tua poderosa mão Eu vou contar pra todo mundo O que Deus fez por mim Eu vou contar as maravilhas de Deus Deus restaurou a minha vida Me deu uma voz Para a minha geração Um milagre Eu precisava de um milagre Quando os homens não puderam me atender Ela é perfeita Eu precisava de um milagre Quando tudo parecia escuro tão E quando mais eu precisei A tua mão me alcançou E o milagre vi você fazendo em mim Os meus olhos se abriram Pouca gente acreditou Mas a tua poderosa mão A tua poderosa mão Ela é um bocado bonita Ela é belíssima Parece até um anjo É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais É a nossa família Minha menina A minha paz É Me ajudou a crescer É Cuidar de você A minha missão E o meu coração Quero lhe agradecer Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina Coisa mais linda Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Era minha Antes de você nascer Eu tô bonita Eu tô bonita Bonita é muito pouco pra descrever É perfeita pra mim É Deus te fez assim Tão pequenina Minha menina Linda demais Tão pequenina Minha menina Ela é a minha paz Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Meninas! Digam Pose! Pose! Você é como o sol Que clareia o meu viver Você é como a lua Que ilumina o meu ser Você veio pra ficar Me ensinar a aprender Eu sabia Já teve a sensação de que você não consegue parar de sorrir? De tempestades e bonanças Não temo mais um dez e ventos O que pra mim é impossível Pra Deus é só questão de tempo O mar é grande Eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver Experiência pra contar Isso é Jesus a me moldar Nossa! Ela é muito linda Está sofrendo Mas também tá aprendendo Tá machucando Mas também tá te ensinando Então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi Deus quem prometeu A promessa está de pé Somente a espera Apaixonei Eu apaixonei E você apaixonei Eu apaixonei também Tenha calma Não percação Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar de pé Já disseram pra você que você parece uma top model? Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra aquela noite que você faz com o assílio O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não se demora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Mas que hoje você não esteja entendendo O segredo é confiar O segredo é descansar Com um sorriso te esperando Quando esse dia Eu te amo, pai Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou glória nessa guerra Fica tranquilo Não se desespera Se foi tal que prometeu A promessa está de pé Somente a espera Não tenha calma Não perca a fé Vai ser meu melhor amigo pra sempre, não vai? Fica tranquilo Deus está providenciando um sorriso Pra cada noite que você passou o assílio O seu gemido será substituído Por um hino de vitória Não se demora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente o que está fazendo Por mais que hoje você não esteja entendendo Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você arranjou uma boa família aqui Família de verdade É? Eu dei muita sorte Deus não vai desistir Ele está aqui Pra te levantar Se o mundo te fizer cair O ouro eu consigo só admirar Mas te olhando eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem Que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo Sua raridade não está naquilo Que você possui ou que sabe fazer Isso é mistério de Deus com você Você é um espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ouvir